Música Nós estamos de volta e agora vamos mostrar para vocês aí na companhia do delegado Nasser, aliás uma pessoa extremamente simpática, que nos mostrou lá uma delegacia móvel extremamente moderna, com alta tecnologia e com a disposição da comunidade, com serviços eficientes aí para tornar mais segura aí as nossas vidas. Então nós vamos conhecer, convido você agora para conhecer uma delegacia móvel, aliás esse é um ônibus que esteve servido na Copa do Mundo e que agora está à disposição, como eu disse, de toda a comunidade. Vamos conhecê-la. Música Nós estamos no interior de um ônibus pertencente a um dos segmentos da delegacia móvel de atendimento a futebol e eventos, que é a demanda. Por que um dos segmentos? Porque por ela atender futebol e eventos, nós temos unidades fixas, todas bem estruturadas e instrumentadas, na Arena, que é do Atlético Paranaense, no Couto Pereira, que é o estádio do Coritiba, no Durivaldi Brito, que é do Paranaclube, na Pedreira Paulo Leminski, que é o local onde acontecem os eventos de grandes artistas e também no Expo Trade de Pinhais, que também é um outro local onde acontecem grandes eventos de grande multidão. Então, essa lá em Curitiba, nós chamamos de unidades fixas. Então, nós temos dois segmentos. A unidade móvel, que é esta aqui, e as unidades fixas que são lá, onde nós atuamos como delegacia de polícia. Então, nós estamos no interior de um ônibus. Esses ônibus são unidades poucas no Brasil. Ele custa quase dois milhões de reais. Ele veio pela Senasto, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, para atendimento da Copa do Mundo. É um ônibus completo. Eu vou mostrar para vocês o que é que ele proporciona para nós para atendimento ao público e para as ocorrências que nos é trazida ou pelas guardas municipais, ou pelas polícias militares, ou até mesmo pelas polícias federais, pelas polícias rodoviárias federais, pela Receita Federal. Enfim, são essas unidades ou esses institutos que nós fazemos parcerias. Aqui, por exemplo... Só um detalhe, aqui na IFAP. Pois não. Essa unidade não está apenas para a exposição. Não, não. Essa unidade, além da exposição, obviamente, que o público venha e adentra aqui para conhecer, nós estamos aqui trabalhando como uma delegacia móvel. Ou seja, quando nós estamos no local, nós temos uma competência privativa. Se a delegacia da região quiser fechar, nós estaremos atendendo a todas as ocorrências que, porventura, viriam ou virão aqui para a região. Então, nós estamos preparados para atender. Bom, escrevão-chefe, um delegado que sou eu, e com investigadores aptos a atendimento das ocorrências. Perfeito. Vou dar um demonstrativo do que esse ônibus é capaz. Perfeito. Nós temos aqui uma cela. Embora ela seja pequena, mas temos a capacidade aqui de quatro ou cinco reclusos, custodiados que sejam. Aqui eles ficam provisoriamente e então são depois encaminhados para a unidade policial mais próxima. Perfeito. Temos aqui o nosso escrivão-chefe. Olá. Temos também a impressora, uma das impressoras que estão interligadas. Temos o nosso cofre digital e dentro do cofre temos armamentos pesados, como duas xótegas, que são as escopetas 12, e metralhadoras também. Todos esses notebooks, com a capacidade de serem suplementados em cada carreira, temos o banheiro, o microondas, a cafeteira e o frigobar. Se você precisar ficar um tempo em um lugar, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Tem toda a possibilidade de atendimento. Além de tudo isso, ele é... É um drone também? É, eu vou explicar para vocês. Nossos drones têm capacidade de até 7 mil metros de altura. E temos condições de captar e filmar todas as imagens periféricas, sobrevoando todo o local do evento. e com proximidade e aproximação das imagens que quisermos. Aqui, por exemplo, toda essa parte aqui é o CPU, que alimenta a nossa parte informática da delegação. Perfeito. Essas imagens são nove câmeras que fazem todo o trabalho periférico do ônibus e a parte interna. Tudo é digital e, ao mesmo tempo, essas imagens são captadas da Secretaria de Segurança Pública, em Curitiba, 24 horas online. Ok. Aqui é um sistema de atendimento ao público, com também impressora, ao mesmo tempo que elas estão interligadas. Toda a sistemática, toda a sistemática, além do drone, que aqui nós temos quatro, temos mais lá, é online, via satélite, e digital, e interligado ao Tribunal de Justiça. O nosso sistema intranet da polícia, vigilância e capturas, que nós temos a capacidade de lavar um auto de prisão flagrante, um termo circunstanciado, um boletim de ocorrência, tudo no sistema eletrônico e online. Se nós quisermos, por exemplo, fazer... Nós somos o único plano piloto, um dos únicos planos piloto, para fazermos uma lavratura de prisão flagrante no sistema audiovisual. Ou seja, se nós abrimos aqui o nosso sistema de notebook, é acoplado aqui uma câmera, que nós ajustamos no sistema do Tribunal de Justiça, e fazemos uma lavratura de um auto de prisão flagrante pelo sistema audiovisual. Isso é gravado, e depois repassado eletronicamente para um software, que é diretamente ligado, e aí o juiz direito abre, lá no seu próprio sistema. Absolutamente fiel ao depoimento, comprova. Antigamente, na máquina de escrever, nós demorávamos quatro horas. Hoje? Depois, nós tínhamos um software que demorava uma hora e meia. Hoje são sete minutos. Sete minutos. E comprova, e comprova. Imagem e vídeo. E aí o real não tem como alegar. Ah, eu fui perturbado, eu fui ameaçado. As câmeras estão mostrando. É, tudo é bem moderno. São cinco ar-condicionados, e aqui a sala de tranquilidade oficial, onde com o meu computador... No caso, é a sua sala aqui. É, tem televisão. Com o meu computador, eu posso ajustar e monitorar simultaneamente todas as ocorrências que estão sendo lavadas. Por aqui, você pode captar essa imagem aqui e você pode ver como é a complexidade desse ônibus. É a ideia geral, é bem? Essa é a delegacia nossa. Então, nós poderíamos dizer, afirmar tranquilamente, que essa tem tudo o que uma delegacia normal tem, porém com muito mais tecnologia. É uma tecnologia móvel de uma delegacia, uma unidade policial. Perfeito. Com um delegado, um gabinete do delegado, com um escrivão, com computadores moderníssimos, com tudo digital e online, totalmente interligado ao Tribunal de Justiça e às unidades policiais. Quando nós estamos numa área, o sistema intranet do Departamento da Polícia Civil está vinculado à autoridade policial e aos agentes, de modo que nós podemos entrar no sistema intranet e acessarmos a unidade policial do local como se nós estivéssemos aqui presentes e dominando a competência exclusiva deles. Perfeito. Parabéns, nós, no programa Gereno Mundo, ficamos muito satisfeitos de podermos contar com toda essa tecnologia e, claro, mais segurança para a comunidade. Muito obrigado. Esta, meus amigos, é uma unidade móvel que, como vocês puderam ver pelas informações do delegado Nasser, ela está voltada para atender a eventos, sempre que tenha grandes concentrações de pessoas, como você viu, extremamente preparada para esse tipo de atendimento. Fica mais uma vez os nossos parabéns a toda a equipe que está junto com o delegado Nasser por um trabalho realmente sensacional que estão fazendo aí. A gente fica, sem sombra de dúvida, mais tranquilo. Muito bem. O programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Espero vocês na próxima sexta-feira, às 11 da noite, aqui na TV Vila Velha, canal 16. Se você quiser rever este programa, basta assistir a reprise, que acontece sempre aos domingos, às 2 da tarde. ou a qualquer momento em nossos canais aí nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Curta os nossos canais, compartilhe, né? E venha sempre junto com a gente aí para a gente poder sempre estar mostrando as coisas bonitas que o turismo pode oferecer. Grande abraço a todos, uma boa noite, um excelente final de semana e até o próximo programa, se Deus quiser. Programa Girando o Mundo. Oferecimento, Lojas M&M, a gigante do Brasil. Lavanderia Lavecon, cuidando bem da sua roupa. Prefeitura de Ponta Grossa. Juntos fazemos uma cidade melhor para todos. Fogaça, assessoria contábil. Boulier do Brasil. Espaço Smart, a maior rede de lojas de construção a seco do Brasil. Faça turismo nos Campos Gerais com a Receptor, turismo receptivo de qualidade. Cefec, o shopping das ferramentas. Retour, desenvolvendo turismo no Paraná. AM Viagens, os melhores destinos do mundo. 4x4 Import, o mundo off-road para você. Posto Vale e Daza, maior rendimento, mais economia. E Sescage, centro de ensino dos Campos Gerais. Educar é transformar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma E aí